E aí rapaziada, não enganaram, que é MC Brinquedo, que é MC 2K, e aqui ó, mais uma inédita pra vocês aí, mais uma da Semana Maluca, primeira música do 2K e do Brinquedo, na pista pra todos vocês, espero que todos gostem, demorou? Pepeca bate na pica com vontade, meu piro na sua boca derrete igual chocolate Pepeca bate na pica com vontade, meu piro na sua boca derrete igual chocolate Bate, bate na pica com vontade, meu piro na sua boca derrete igual chocolate Eu piro na sua boca derrete igual chocolate Pepeca bate na pica com vontade, meu piro na sua boca derrete igual chocolate Pepeca bate na pica com vontade, meu piro na sua boca derrete igual chocolate Bate, bate na pica com vontade Bate, bate na pica com vontade, meu piro na sua boca derrete igual chocolate Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Estoura esse bagulho